Nossa equipe foi até a linha Embratel, distante 10 quilômetros da entrada do município de Itapuã do Oeste. Chuvia muito quando chegamos e já na entrada do sítio nos deparamos com o corpo da vítima. Segundo informações de um policial civil de Candês do Jamari, que assume a investigação, o homem de aproximadamente 50 anos de idade era caseiro do local. Por enquanto o nome dele a gente tem o Sivaldo, ele era caseiro aqui do sítio, né? Ninguém ouviu nada, não tem nenhuma testemunha, ele não tem parente na região. Nós prosseguimos aí nas investigações para tentar levantar alguma coisa. Acreditamos que foi por volta de 5 horas da manhã, amanheci, não foi muito tempo não. Diz que era um rapaz tranquilo, trabalhador, não tinha confusão com ninguém aqui na linha não. Um vizinho fala sobre Sivaldo, que segundo informações, era pacato e trabalhador. Nós conheci ele aqui, nós somos vizinhos dele aqui na fazenda, que é ao lado. Aí nós estávamos mexendo com gado cedo aqui, aí nós passamos e vimos o corpo dele de longe. Aí eu tinha um pessoal ali já. Essa aqui que era a casa dele, que ele cuidava, né? É, que ele é caseiro aqui desse sítio aqui. Pessoal muito calmo, ele carinhoso só, ele assim, ele tinha amizade com todo mundo aqui da rodandesa, da linha aqui. Ele ficava aqui pegando em preto o sítio, roçando para um, roçando para outro. Segundo a perícia, possivelmente facão ou foice teriam sido usados como arma do crime. É muito provavelmente de instrumento pesado, tipo facão ou foice, pegou embaixo do pescoço, né? Não dá para precisar com bastante clareza, em função do tempo, do horário que está chovendo. Mas muito provavelmente é de manhã ou no amanhecer do dia. Muito provavelmente nesse, deve ter umas oito, nove horas aí. É, trata-se do, segundo informações escolhidas, trata-se do caseiro daqui da propriedade. A propriedade aí é do senhor Antônio da Silva Fiuza. Nós agradecemos aqui ao perito criminal José Roberto, agora o corpo sendo levado para o Instituto Médico Legal. E agora as investigações começam com os policiais aqui da Polícia Civil de Candeias, do Jamari. Com imagens de Baigon, apoio de Fernandes, na linha Embratel, a 10 quilômetros de Itapuã do Oeste, Paulo Mota, para o Comando Policial.